Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e galera, de tanto vocês pedirem, eu estou no Hurt World, eu acho que é assim que fala, Hurt World, galera, é um jogo de sobrevivência, mais um, mais um jogo de sobrevivência, galera, cara, ele é meio cartunizado, as texturas dele é meio cartunizada, mas parece ser muito interessante, então vamos lá, eu não sei aqui como é que são os comandos básicos, eu vi que tem uma caixa aqui, tá? E também não sei se vai rolar série, Cavaco vai fazer série de Hurt World, galera, não sei, tá? Estou trazendo mais como curiosidade, muita gente pediu e eu fiquei realmente, fiquei muito curioso, né? Então eu consegui ganhar uma key do jogo, então resolvi testar aqui pra vocês e conhecer o jogo juntamente com vocês, lógico, a galera que conhece e que pediu, já pode me deixar dicas aí, tá? Como eu falei, galera, eu não tenho muita intenção de, de repente, trazer uma série, tá? Mas vocês sabem, né? Quando vocês gostam demais de uma coisa, aí eu sou obrigado, né? Aí eu sou obrigado a fazer uma série, tá? Então se vocês quiserem muito, já sabe, arregaça no like e só vamos, aí é só esperar os vídeos caindo aí na sua timeline do Twitter, do YouTube, do Facebook e de todos os lugares aí. Galera, então é o seguinte, eu vou tentar me familiarizar com o jogo aqui nesse primeiro vídeo, se eu morrer, acho que não tem problema, né? Eu vou coletar aqui, é o básico, vou fazer o básico de um jogo de sobrevivência, que é o quê? O que a gente faz no jogo de sobrevivência? Sobrevive. Sobrevive como? Farmando. Então eu vou sair farmando aqui que nem um maluco, tudo que tiver aqui pra mim pegar, eu vou pegar. Tá, eu tô num servidor público, galera, é um servidor provavelmente americano pelo ping, né? E... Tá, ele me dá ali sem permissão de construção. Beleza. Eu nem queria construir ainda, cara, bem de verdade mesmo. Não é uma coisa que eu estou preocupado ainda em construir. Eu queria fazer aqui algumas ferramentas básicas. Provavelmente isso aqui dê pra mim cortar. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma pedra com uma madeira. Eu posso criar alguma coisa? Opções. Criar. Roupa. Não, eu quero criar ferramenta. Como é que eu crio ferramenta, galera? Como é que eu faço? Como é que é o craft aqui? Inventário? Não. O E, o Q. Eita, eu dropei o bagulho, olha só. O Q eu dropo. O Tab. Eu queria criar ferramenta. Opções, nenhuma reivindicação. Tá. Eu não sei como é que eu crio nada aqui, bem de verdade. Ó, eu estou achando muito dessas caixas. Deve existir alguma maneira. De abrir essa caixa. Eu devo ter que ter algum tipo de ferramenta, alguma coisa. Eu não sei se eu tenho que fazer... Bom, eu estou com madeira, eu estou com pedra pra caramba. Eu vou tentar farmar o máximo possível aqui. Ó, olha, o que é isso aqui? Pera aí. Vamos pegar aqui madeira. Pressione para interagir. Ah, moleque. Tá. Então, os objetos são criados... Através de uma workbench. Isso aqui é uma mesa de trabalho. Então, eu posso aqui... Tá, mas quem fez isso aqui? Quem é do jogo? Isso aqui já fica aqui direto assim? Que funciona isso? Tá, então vamos lá. Eu vou criar... Ferramenta... Eu posso criar... Recurso insuficiente. Ah, receita. Como assim, cara? Eu tenho que pôr isso aqui? Eu quero criar isso aqui. Poder de corte, 25 de dano. Tá, como é que eu crio esta bagaça? 5 madeira. Ah, tá. Porra, eu tenho 23 pedras aqui. Como é que eu não consigo? Ah, tá. Criei. Beleza. Tá, agora eu tenho aqui... Uma machadinha aqui, moleque. Tá. É... Deixa eu pegar meus recursos aqui de volta. Ó, já tinha um pouco de recurso aqui que no caso não era meu. Né? Deixa eu pôr a machadinha na mão. Vamos ver. Cadê aquela caixa, galera? Ela tava aqui, não tava? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir. Eu acho que não... Ai, abriu. Era um player, mano. Era um player, moleque. Se foda ele. Ah, então... Essas caixinhas são players que estão deslogados. Morre aí, ô desgraça. Tem gi, mano. Porra, será que eu podia ter matado o cara? Foda-se, né? Galera, eu também tô fazendo um teste. Né? De tanto o senhor Cross me encher a paciência. Puta, eu tô morrendo de fome, cara. Eu estou morrendo de fome. Ó, tem mais uma workbench ali. Baú. Porra, podia ter uma comida aqui, né, velho? Esfomeado, tá? Onde eu acho comida, cara? Tem alguma coisa nesses arbustos que eu possa comer, galera? Galera, mano, eu vou precisar muito, mas... Ah, vai lá e assiste o vídeo. Não vou assistir o vídeo de ninguém. Eu já falei pra vocês. Eu quero as dicas de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês vão lá, assistem e me fala o que fazer. Eu preciso de comer, cara. Eu preciso de comer, eu tô com fome. Esfomeado ali, ó. Eu vou morrer, cara. Achei mais um cara aqui, deslogado. Tem uma piroca desenhada na caixa ali. A impressão minha. Tem uma piroca desenhada na caixa. Que negócio deselegante, galera. Olha, cadê? Ai, foi embora. Tá. Eu vou pegar esse aqui. Cara, eu não... Ó, tem um monte de workbench, galera. Essas workbench é do jogo, então? Deve ser, né? Porque... Bom, pelo menos... Eu não... Bom, não entendi. Tá, essa casca aqui serve pra quê? Quebra pedra também? Deixa eu ver. Acho que pra quebrar isso aqui, eu acho que eu preciso de fazer uma picareta. É bem provável que seja através de uma picareta. Tá. Cara, infelizmente, provavelmente eu irei morrer aqui. Né? Porque... Eu não acho... Um recurso que seja um alimento. Dá pra comer a casca disso aqui? O que que dá pra fazer com a casca? Nada. Ó, tem mais uma caixa aqui. Eu vou matar. Eu vou quebrar ele aqui. Gabriel. Ah, tá. Tem o nome do cara ali, ó. Eu acho que eu vou ser banido, porque eu tô matando todo mundo dormindo. De repente eu posso ser banido, sei lá. Ou não. Olha, ele já tem uma outra ferramenta aqui, ó. Diferenciada. Então ele tem pedra. Ele tem carvão. Eu acho que isso aqui é carvão. Madeira. E essa pedra é diferente aqui, ó. Silex. Isso aqui, carvão. Como sempre, né? Ó. Ah, cara. Isso aqui eu posso matar um bicho, hein? Isso aqui eu posso matar um bicho. Mas e agora? E um bicho pra me matar? Cara, ó. Porra. Na moral. Eu precisava de comida, cara. Eu estou esfomeado. Como sempre, né? Olha, achei casa, galera. Olha, tem um bicho aqui. Será que eu consigo matar ele? Eu vou seguir ele, cara. Eu preciso de comer, cara. Eu preciso de alimento, bichinho. Vem cá. Cara, tem um monte de casa aqui. Olha, tem mais uma casa ali. Eu vou lá chamar na casa. Eu vou lá. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Será que tem comida? É o Kelatron. Me desculpa aí, cara. Você me desculpa. Eu vou te matar só um pouquinho. Tomara que você tenha alimento, cara. Porra, mano. Caralho. O cara tem uma porrada de coisa, viado. Mano, olha só. Ele tem carne. Ele tem osso. Cara, não dá pra me pegar tudo. Porra, ele tem picareta, viado. Tem arco e flecha. Pô, aí eu vou pegar tudo. Foi mal, hein, cara. Tomara que você não fique com raiva de mim. Será que vai aparecer pra ele que foi eu que matei ele? Olha, tem um monte de coisa, velho. Aí, ele tem calça. Ele tem roupa. Mano, eu vou pôr essas pedras aqui. Vou pôr essa aqui também. Eita, porra. Caralho, você assusta o personagem quando você fala assim comigo. Aí, eu não estou mais nu, cara. Inclusive, eu vou deixar essa coisa aqui também. Tá. Vamos tentar fazer aqui. Eu só acho que não é um lugar muito bom. Eu vou tentar aproveitar a churrasqueira do vizinho ali, ó. Pra cozinhar essa carne que eu tenho aqui, galera. Eu acho que vai ser interessante. Lógico. Tomara que ele não ligue assim de eu estar usando, né? Vamos colocar aqui madeira. E vamos colocar carne aqui. Ah, tá. Não é madeira. Eu acho que eu tenho que pôr carvão, né? Não há combustível suficiente. Na verdade, acho que é aqui, ó. Acender. Aê, cara. Na moral, vou comer uma carninha aqui, viado. Pô, já tá começando a contagem ali pra mim morrer, cara. Ah, tá muito quente aqui. Beleza. Tomara que não tenha ninguém em casa. Eu consigo abrir a casa do cara? Não, não consigo. Não é autorizado. Galera, é interessante o jogo. O que é que isso aqui é? É um aspirador de pó? É uma fornalha isso aqui? É uma fornalha. Fornalha alta. Olha que foda, cara. Aê, mano. Já tem uma carne cozida aqui. Certo? Vou tirar meu carvão. Apagar. Aí, tirei meu carvão. Aí, eu posso vir aqui. Posso comer a carne? Como é que eu faço aqui? Aê, cara. Puta merda, hein? Puta merda. Que da hora. Vamos aqui, ó. Pôr mais a carne aqui. Vamos comer mais carne. Porra, aí na moral. Já tô gostando já, hein? Onde eu vejo aqui... Deixa eu ver ali. Galera, eu também estou fazendo um teste no X-Split. Eu estou gravando com o X-Split aqui pra vocês. Eu acostumei muito com o OBS. O OBS me dá tempo de gravação. E o X-Split ainda não dá. Mas eu acho que aqui já tá bem interessante já, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui próximo à caixa desse cara. Porque é um lugar interessante. E de repente eu posso deslogar aqui. Em algum local com uma certa segurança. Apesar que eu duvido que algum lugar aqui seja seguro, né? Mas eu posso tentar. De repente eu posso deslogar aqui. A minha caixinha vai ficar muito visível. Posso deslogar no meio do mato. Deixa eu subir aqui pra cima. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Tem uns bagulho flutuando, cara. É isso mesmo? Eu acho que desmontaram aqui. Ó. Vamos ver se... Exatamente. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Então a machadinha não dá pra quebrar pedra. Mas a picareta dá. Então, galera. É o seguinte. Vamos lá. Se vocês quiserem muito. Mas, mano. Muito. Que eu continue com... O que é isso aqui? Uma placa? Cavaco. É. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Se vocês quiserem muito que eu continue com Hurt World. Deixa aí nos comentários. Não, Cavaco. Traz aí, mano. Vai ser maneiro pra... Um caralho. E deixa... Mano. Explode o botão do like, tá? Lembrando que eu não estou em servidor privado. Eu estou num servidor público. Onde tudo pode acontecer. Tá? E eu estou solo, galera. Não tô jogando com a galera aqui não, hein. Cara, eu matei um bichinho. Eu matei um bichinho. Eu matei um bichinho aqui, ó. Eu fiquei um pouquinho de dó agora do bichinho. Mas foda-se, né? Eu tenho que sobreviver. Eu acho que já peguei o que eu tinha pra pegar. Tá? Então, galera. Bora explodir o botão do like. Bora apoiar. O que pode ser mais uma série pro canal. Fora tudo que já tá funcionando aí. Vocês estão gostando pra caralho. Certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tomara que seja de Hurt Your World. Certo? E falou. Vai dar pra subir aqui? Cara, agora eu preciso de arrumar um lugar. Bem tranquilo pra me deslogar, né? Mas eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, galera. Fui. 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 Fui.